We've come too far to give up who we are Os servidores da aba hoje estão down ou alguma cena de género Porque eu tentei entrar Deixei nada, deixei nada, logo para começar bem E basicamente eu eixo que os servidores estão off Porque quando eu tento entrar aquilo dá-me fail connection E depois acaba por ir abaixo Portanto eu decidi trazer aqui um mid de sorte Já que tem um FPS na meme O vídeo da aba já não irá sair amanhã Amanhã talvez vá sair FTB E eu estou a pensar a meter FTB Então, às terças E às quintas ou sextas Mas pronto, depois nós vemos isso Também eu preciso de jogos de arcade Pessoal, não tenho posto de vídeos de arcade já há algum tempo Porque não tenho encontrado jogos de arcade em condições E é basicamente só isso Deixem-me saber o que é que eles estão na Steam Para ver mais ou menos quanto tempo é que o vídeo vai ficar Que eu quero fazer um vídeo de 10, 15 minutos E agora vou falar um bocadinho sobre o SES Ou essa é a minha opinião que eu tenho acerca disto Eu acho que é mais fácil do que o SES 1.6 Pessoal Mas Acho que é um jogo Talvez mais divertido de jogar Do que o SES 1.6 O SES 1.6 Já sei que vai haver gente aí a dizer O SES 1.6 é muito mais fixe Então, quem é mais fixe é mais podre Na minha opinião é um jogo mais divertido de jogar E... Eu quando falo é sempre a minha opinião Pessoal, eu não estou a dizer uma regra Porque eu também não sou ninguém para dizer Portanto, basicamente quando eu falo Se vocês não se identificarem com a minha opinião É normal deixem nos comentários Podem dizer que não acham que seja assim Não acham que seja aquilo outro Mas os vão estar a criticar porque quando eu digo É somente a minha opinião Em termos de gráficos Prontos, é melhor um bocado Um bocado grande até Do que o 1.6 É pior um bocadinho de KOGO Mas depois temos estas cenas aqui Na minha opinião Tem um recoil Muito fácil mesmo E eu não estava na câmara dele Porque se não vocês viam Ele certamente apontou a arma Acabei de sair de um tiro E matou logo Dead E no SES não é bem assim Não é bem assim Dependendo depois destas distanças E estas cenas não é bem assim E basicamente É só isso que eu tenho a dizer Não tenho muito que se lhe diga É mais um jogo É mais um CS não é? É um jogo que na minha opinião É um jogo que sempre fiz para seguir jogando De vez em quando As flashs daqui Se acertarem Se acertarem em vocês Tiram vida Tiram um mundo de vida Lá o que é Ué As cenas não muito importantes não é? Batei um aqui Fui morto porque não farei Pessoal mas também já sabem O que importa nestes Vídeos não é Eu sirvo muito para apenas Dar uma opinião sobre vocês Sobre Se acho que vocês devem experimentar o jogo E claro que acho Acho que vocês devem experimentar todos CS até o Condition Zero Talvez tragam vídeo do Condition Zero Se bem que acho que o Condition Zero É mais tipo uma mistura entre SOSTA e 1.6 É um bocadinho a minha opinião Também mais uma vez E Pá Penso que acerca dos Cenas novas do jogo Seja só isso que eu tenho a dizer Depois também tem os tais modos de jogo para o fun Tem I Don't Seek aqui no CS Que eu não sei se foi aqui que começou no CS Mas aquele mod tem no Minecraft para se esconderem Também tem aqui no CS E Não tenho muito mais a dizer Vamos agora aqui jogar mais um bocadito Mais aqui uma ronda ou duas Mas é um jogo bastante fixe pessoal E eu o eixo na minha opinião É um jogo bem divertido para vocês jogarem com os vossos amigos E é basicamente isso Que eu penso acerca do CS Fonix O gajo queria me mexer na Pessoal Ai que família pessoal Que família dentro daquela casa Vamos aqui só alterar de servidor pessoal A busca de servidores é basicamente igual a 1.6 Que é uma busca até fixe na minha opinião Bunny Up, Gravity, Start Mais Tem aqui servidores de surf Legião Portuguesa também Sempre Está vazio neste momento E onde estamos a encontrar servidores com muitos jogadores Eu queria Servidores com 10 jogadores Por aí Tem aqui este Mas por aí este Nada Eu nem pessoal Eu confundo muito Porque no 1.6 A última opção é para adicionar o servidor A Como é que é 1.6 É para adicionar o servidor aos favoritos A última opção E aqui não Panthers Outra vez a lista negra Fonix Remover da lista negra Vamos aqui adicionar aos favoritos E agora onde é que está Está aqui Não Onde é que está Não estou a ver agora Panthers Será que desapareceu Não está aqui Adicionar aos favoritos Panthers Eu vejo que é uma equipa de competitivo Tanto Call of Duty CS Penso eu Também Não tenho 100% de certeza De o que estou a falar Mas vamos jogar aqui um AWP E este parece que é tipo deadmatch Portanto é fixe Segundo que eu estou Oh Eu sou terrorista É tipo deadmatch Ela também Vamos soltar aqui das tiras Que fail E tal Por acaso Bf eles mesmo Pessoal Isto não é tipo um mapa de lags Segundo que parece Oh 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 Isto também se tem deagle Nem tinha visto Sempre a morrer 0-4 Vamos recuperar isto Já está melhor 3-5 Pessoal Este aqui não tive a mínima chance Está ali um gajo ali em cima Já está melhor Pessoal Fonix Nem tenho tempo 5-8 Fonix Fonix Nem tenho tempo 5-8 Ligaram-me aqui no escape pessoal Pessoal não perguntem porque é que eu mudo para a diga Aquilo é um bicho que eu já apanhei no 1.6 É tipo um tick de jogo 10-10 Já temos um score em outro pessoal Pessoal a única coisa que eu tenho a dizer é que Access Source Na minha opinião Émos Agora estamos a ligar para o telemóvel Ok Pessoal E este vídeo já foi interrompido mil vezes Mas pronto Não importa Isto está aqui agora no outro No outro mapa Que até me parece ser mais ou menos Só que Fails 2-11 Pois é pessoal Este mapa já Está-me a correr um bocado pior Mas não importa E também já vamos terminar o vídeo por aqui Isto é só para vocês Verem que este servidor Por exemplo Não é Não é só a WP Tem vários outros mods Isto está muito barulho agora Portanto pessoal Eu vou-me despedir aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostarem Já sabem Deem um likezinho Partindo com os vossos amigos Que eu agradeço imenso E é isso pessoal Aqui foi o Ultimate Até o próximo vídeo Acompanhe Partindo nas vossas redes sociais Estas genas Fiquem bem pessoal E fui Tchau